Notícias da cidade de Pimenta. Por lá, um homem suspeito de sequestrar e estuprar a ex-namorada foi preso. O delegado do caso traz os detalhes. Fomos procurados por uma vítima de 38 anos, uma delegada de perseguição de Pimenta, no qual a vítima alemou que seu ex-namorado havia adeusado em sua residência sem sua autorização, ocasião em que ele agrediu fisicamente. Depois de ter agredido fisicamente a vítima, ele forçou a vítima a manter relações sexuais por ela, além de ter ameaçado. Um investigado mantém a vítima em cárcere privado e no outro dia, na parte da manhã, a vítima conseguiu sair de sua residência e procurava a delegacia de polícia civil. Depois dessas informações, a equipe de investigadores foi até a residência e conseguiu prender em flagrante delito o Luiz Fugato.